Você acha justo que uma pessoa seja considerada culpada e vá para a cadeia quando ainda pela lei tenha a oportunidade de provar a sua inocência? Evidentemente que isso não é justo. Foi por isso que a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu o princípio da presunção da inocência. Abrir mão ou flexibilizar o direito à presunção de inocência é autorizar que agentes públicos atuem com violência sem a necessária prudência. Nós não podemos deixar isso acontecer. A vítima pode ser qualquer um de nós. Sem presunção da inocência não há civilização, apenas barbárie. Sem presunção da inocência não há direitos humanos, apenas violência. Sem presunção da inocência não há democracia, apenas autoritarismo. Ninguém pode cumprir a pena antes do processo terminar. É mais ou menos como se os pontos de um jogo fossem computados antes mesmo de ele acabar. Você confiaria num campeonato assim? Não se trata de prender ou deixar impunidade. Não tem nada a ver com isso. Esse é um falso debate. O que estão tentando fazer é que haja uma culpa provisória. Achamos que é culpado e comece a cumprir esta sentença. Nós não estamos julgando Lula, nós estamos julgando a Constituição brasileira. E temos certeza de que o Supremo Tribunal Federal manterá intacta a Constituição. Ninguém, absolutamente ninguém, será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, fica definitivamente afastado qualquer forma odiosa de execução provisória da pena. Ou se respeita a Constituição que prescreve que se presume a inocência até o trânsito em julgado, ou nós vamos para o campo da arbitrariedade. Com o julgamento em segunda instância, prendendo todos os réus do país. Mesmo aqueles que ainda podem ser inocentados, nós estaremos aprofundando ainda mais as mazelas da nossa justiça criminal. Quando se trata de garantir direitos, é fundamental. É um legado que todos nós devemos carregar e entregar aos que vierem depois de nós. A presunção de inocência é uma garantia de todos os cidadãos, especialmente daqueles cidadãos que têm menos recursos e menos condições. É uma garantia constitucional que protege a mim, a você, a seus familiares, seus amigos e seus inimigos contra a arbitrariedade do Estado. O Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo. Nenhum poder pode tudo. Não se pode flexibilizar esse direito constitucional. Presunção da inocência não é presunção de culpa. Esperamos que o STF faça uma boa leitura da Constituição. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. Respeitem a Constituição do Brasil. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional. A nossa luta é para fazer valer a letra do texto constitucional.